Música Carregadoras de sonhos, é um filme realista e poético Desconstrói qualquer tentativa de maquiar a realidade da educação pública brasileira Nos dias de hoje O filme tem a direção do cineasta baiano Fiúza E estreou no dia 8 de março deste ano Ele vai estrear agora em outubro na Unicamp Ele já chegou a Paris e está chegando a Alemanha A história de quatro professoras em ação e os obstáculos que elas enfrentam Para conseguir chegar à sala de aula no interior de Sergipe Coragem, determinação e sonhos Elas ensinam na rede pública, ou estadual, ou municipal Elas vivem aquela realidade O representante do Oscar será divulgado no dia 23 de setembro Todos já estão na esperança e na torcida do filme Sergipano Ser o destaque no cinema internacional É de um prazer a gente ver que um trabalho de um sindicato Um filme realizado totalmente com recursos nosso Com as protagonistas nossas Ele ser o filme indicado para o Oscar Eu acho que seria a glória para o Sintese Papá, gente Papá! Papá!